Música Positivo O estado positivo O homem encontra explicações racionais Para os fenômenos naturais e sociais Então, o que é a chuva? A chuva é resultado Da umidade que está na atmosfera Que se condensa e se precipita Então existe uma resposta agora racional Não é porque Deus quis, não é por causa de nada disso Existe uma resposta racional Porque o homem agora tem condições de compreender Esses eventos naturais e sociais Muito mais naturais A gente vai ver porquê Agora, uma observação é a seguinte O estado metafísico não é tão ruim para o Augusto Conter Por quê? Porque apesar de ele não conseguir explicar nada Ele tenta, pelo menos, superar o positivo Desculpem Ele tenta superar as explicações do miticismo Míticas Os mitos Então ele tenta superar, pelo menos, aquelas narrativas Que são totalmente ilusórias Na visão do Augusto Conter Hoje nós sabemos que os mitos são importantes E nós ainda convivemos com os mitos Por exemplo, a ideia de bem e mal Nós vivemos isso As histórias que nós leemos Os livros, os filmes Todos eles têm os seus mitos Você vê, por exemplo, a história do Batman O que é o Batman? O Batman é um herói tentando lutar contra o mal E hoje, quando você se olha na sociedade Você vê vários Batmans Vários cidadãos, pessoas comuns Que estão tentando sobreviver Numa sociedade muito difícil E ainda lutar contra corruptos Que estão aí na política e tudo mais Então todos nós tendemos a ter um pouco de heroísmo Para superar esse estágio que nós vivemos De sociedade em que há uma clara percepção Da existência do bem O trabalhador, o honesto E o mal, aquele que é corruptor E o corrupto Bem, visto isso A gente tem que entender o seguinte Qual que é Se o estado positivo É um estado científico e racional Valoriza-se então A ciência aqui É o estado que Que se movimenta Que se cria Que se constrói Com base na ciência Então qual que é O objetivo da ciência Augusto Conté também vai nos explicar O objetivo da ciência E o objetivo da ciência É justamente Explicar fatos e fenômenos É justamente explicar As fundamentais Ter fundamentos para as leis Que regem Tanto os fenômenos naturais Quanto os fenômenos sociais Então O objetivo da ciência É estabelecer leis Explicações A partir das leis E das explicações Augusto Conté vai então Nos colocar diante dessa forma As leis permitem a Previsão Levam a previsão Levam a prever E a prover Quando eu tenho Quando eu sei As causas De alguma coisa Quando eu consigo explicar O fenômeno Então eu consigo Prever E encontrar soluções Para problemas existentes Prover Então vejam As leis Da física Da química Da matemática São todas leis Que explicam A natureza Que explicam A realidade Então Nós dizemos o seguinte Que a física A química A matemática São disciplinas Epistemológicas Por quê? Porque elas são dotadas De fundamentos científicos Quando você estuda Uma teoria Da matemática Você não está estudando Algo que se acha Eu acho Que isso Não É algo que se De certa forma Se comprova Cientificamente Então A lei Ela é importante Para se prever Uma situação E para se prover O que é prover? É tomar a ação Praticar a ação Positiva Praticar a ação Positiva Então O que o Augusto Conter Vai perceber? Que assim como A física A química A matemática Tem as leis Que explicam Que dão fundamentos Para elas Para que elas possam Prever situações Assim deveria também Acontecer com a sociedade Então deveria existir Para o Augusto Conter Para Conter Deveria Existir Uma lei Da sociedade O que ele chama De física Social Para explicar Os seus fenômenos Para Explicar Os seus Fenômenos Para explicar O que acontece Na sociedade E por que acontece Porque Vejam o contexto O contexto É muito simples Augusto Conter Observa Uma No século XVIII Uma evolução Do capitalismo E até mesmo Da revolução industrial Então ele percebe isso Evolução do capitalismo E a revolução industrial O que isso deveria trazer Os ideais Que lá na França Foram defendidos Liberdade Igualdade E fraternidade Então esses ideais Deveriam ser Deveriam ser Realmente ideais Marcantes na sociedade E levar a sociedade A um bem comum A justiça E tudo mais Só que isso aqui Vai contrastar Com uma sociedade De desigualdades Uma sociedade Que na verdade Não Não se construiu Igualitária Harmônica Uma sociedade Que se construiu Desigual Vai haver muita Pobreza na França Apesar dos ideais Da revolução francesa Do desenvolvimento Do capitalismo E até mesmo Da revolução industrial Então é como se ele perguntasse Pô, mas o que tem de errado Então? O que está acontecendo? Necessário então Uma Uma física social Uma ciência Que explique a sociedade E aí surge A sociologia Agora Para o Augusto Conté A sociedade Vai poder ser Explicada A partir de dois pontos Da estática social E da dinâmica social Só um trecho aqui Do Conté Há leis que regem Os fenômenos Da física Química E etc Deveria existir Uma ciência Da sociedade Para que existir Ciência da sociedade? Por causa De tudo isso Que nós vimos Para encontrar Respostas E soluções Para a sociedade Então Existem duas leis Fundamentais Na sociedade Duas leis Fundamentais A estática social A estática social E a dinâmica social A estática social E a dinâmica social O que é a estática social? É a capacidade da sociedade Se organizar Então diz respeito A organização social Em outras palavras A eliminação da confusão Então diz respeito A organização social A eliminação da confusão Já a dinâmica social É a ação Para o desenvolvimento social Como que se organiza A sociedade Por exemplo A partir de leis Leis bem elaboradas Leis rígidas Que possam Construir uma realidade Social harmônica E a dinâmica social A partir da ação A ação para o desenvolvimento social Então aqui na verdade A partir dessa ideia Que surge o que? Ordem O lema Ordem E Progresso A ordem serve para prever E o progresso para prever Para prover Então a ordem para prever E o progresso para prover O lema Que foi lema Da nossa bandeira brasileira Da bandeira republicana No Brasil Lema da bandeira Republicana Um outro positivista Que foi muito influente Foi Emílio Durkheim Já no século XIX Mas esse a gente não vai ver Nessa aula aqui Porque eu já trabalho Ele na aula sobre sociologia Da educação Para não ficar muito repetitivo Então gente Aqui só para terminarmos Quem trouxe esse ideal Esses ideais positivistas Para o Brasil Foi o Benjamin Constant Como a gente sabe Antes tudo E no momento de transição Da estrutura política No Brasil O Brasil saia De Brasil imperial Monárquico Para republicano As ideias do federalismo Trazidas dos Estados Unidos Dos americanos E a ideia De ordem e progresso Trazida do positivismo Vai influenciar O movimento republicano No Brasil Não vamos analisar aqui Se isso foi bom ou ruim A verdade é que o Brasil Se tornou um país Extremamente positivista A gente sempre acha Que tudo vai se resolver Aqui a partir da edição De uma lei E muitas vezes Legislamos sobre coisas Que já estão legisladas Você vê por exemplo Essa coisa de feminicídio Uma lei atual Que a gente tem aí Sancionado pelo presidente Dilma Feminicídio Torna esse crime Intensifica a punição Para crimes contra a mulher No caso Homicídio de mulher Contra a mulher O código penal Já traz medidas Para homicídio Então Acaba a gente Fica chovendo No molhado Criando uma série De leis Que a população Não tem condições Nem de conhecer Essas leis E ainda Pior Com uma punição Que é prevista Mas não é aplicada Muitas vezes Então o que falta No Brasil É se desvincular Um pouco do positivismo Dessa ideia De lei Para tudo E criar um sistema Uma capacidade cultural Transformadora Ou seja Por que eu não vou Fazer tal ação Não é porque existe Uma lei necessariamente Que me proíbe Mas porque eticamente Culturalmente Moralmente Isso não convém Então as pessoas Precisam A gente precisa Transformar aqui A sociedade A partir de uma cultura Favorável a essa transformação E não simplesmente Depender da imposição De leis Que nem são cumpridas Esse é o problema De um positivismo Bem Vamos dizer assim Bem Bem rígido Numa sociedade Que não está Culturalmente ainda Ainda preparada Para conviver Com os problemas Que nós convivemos Ou melhor Uma sociedade Que ainda não está Culturalmente preparada Para eliminar Esses problemas E tudo tem que ser A partir de um texto De lei O Brasil tem muitas leis Eu falo isso Porque eu sou formado Em direito E fiquei cinco anos Estudando os mais variados Tipos de leis E percebi que muitas delas Não são eficientes Bem pessoal Uma outra coisa Que eu queria falar Para vocês É que essa ideia Positivista De organização De ordem E progresso Vai também Acabar fundamentando Algumas pedagogias Específicas Como é o caso Do tecnicismo Quando você estiver Estudando aí As tendências pedagógicas Você vai ver Que nós vamos falar Muito do tecnicismo Que é uma corrente Uma pedagogia liberal Então O positivismo Também tem uma natureza liberal Ele está Ele anda ali Lado a lado Com o liberalismo Então O tecnicismo É uma Você vai ver Que é uma corrente pedagógica Muito Muito bem Sistematizada No sentido De formar O indivíduo Para o mercado De trabalho Mas ele não está Muito preocupado Com a formação Da consciência crítica Desse indivíduo Então Ele está Muito voltado Para isso Para uma situação Estática De organização De compreensão Da realidade A adequação Adaptação A essa realidade existente Sem criticá-la E progredir Dentro dessa realidade existente Então nos concursos Quando há essa relação De filosofia Com correntes pedagógicas Você pode assimilar Então a existência Do tecnicismo Nos anos 70 No Brasil Muito voltado Para os ideais positivistas Tudo bem? E aí para terminarmos A aula é complicada E é só parte 1 Dessa aula Nós vamos estudar Aqui as ideias Do Marx E do Engels Também Sem muito Sem muito Sem muita complexidade Porque eu já estudo O Marx e o Engels Também em sociologia Da educação Então eu vou ver Só o essencial Já são autores Do século XIX Que são defensores Do sistema Bem diferente Do socialismo Então basicamente Por que que o Marx E o Engels Defendem o socialismo? Porque eles estão Presenciando Uma sociedade europeia Capitalista Burguesa E industrializada O que que está acontecendo? Eles percebem Que quando a revolução industrial Surge Surge também Uma classe Que é a classe Dos proletários A classe dos proletários Que só tem A sua força de trabalho Para vender Como você vai ver Na aula de sociologia Da educação E esses proletários São então Explorados Pelo burguês Dono da propriedade Privada Dono da indústria Dono dos meios De produção Porque o burguês Tem capital Ele tem propriedade Ele tem o dinheiro O capital Em si E o trabalhador Proletário Só tem a sua força De trabalho Então ele é Facilmente explorado O que vai acontecer É que o burguês Vai tentar Criar Uma sociedade Manipulada Pelos seus próprios Ideais Aquilo que Marx Vai chamar De ideologia Ideologia burguesa Então o que seria A ideologia burguesa Um conjunto de valores De crenças De atitudes De regras Inclusive Que são Criadas pelo burguês E colocadas Sobre a sociedade Para que ela assimile Para que o proletário O povo A massa Da população Assimile esses valores Burgueses E respeitem E vivam de acordo Com esses valores Burgueses Da elite Que é o que nós Chamamos hoje De reprodutivismo Quando Quando uma escola Simplesmente Olha Para a realidade Que tem Predominância De valores Burgueses E ensina Esses valores Como tais Sem questioná-los Então nós estamos Diante de uma educação Meramente reprodutivista Bem Então Vejam o seguinte Qual é o problema De se existir Uma sociedade Em que Burgueses Exploram Proletários E ainda Fazem valer Sua ideologia Suas crenças Sua cultura Seus interesses Suas regras Primeiro Essa sociedade Tende a ser Extremamente desigual Então a gente vai ver Felicidade de um lado E infelicidade De outro lado E segundo Essa Ideologia Leva O Trabalhador A sua alienação Porque o trabalhador Ele está ali Diante Da produção Industrial De um determinado Produto E ele não tem Nenhum domínio Sobre esse produto Ele não tem Nenhuma autonomia Sobre esse produto Ele vai simplesmente Fazer parte De um processo De construção Do produto Seja apertando Um parafuso Seja colocando Esse produto De um lugar Para o outro E não sabe Qual ideia Originou Quem fez Originar Esse produto Quem projetou E nem sabe Que produto é esse Lá no final Do sistema De produção No final Lá da produção Em série E o trabalhador Então ele se vê alienado Porque ele é explorado Ele não é dono Nem da sua mão de obra Porque quem decide O salário Que vai ser Pago a ele É o próprio Burguês E ele também Não é dono Da criação Ele não pode criar E não pode nem Discutir o quanto Ele merece Receber nessa relação Então é uma relação Muito desigual E de alienação Do trabalhador O que o Marx Vê como Muito negativo Por quê? Porque Nessa sociedade Capitalista Industrial O burguês Vai então Diante disso Que nós falamos Vai explorar O trabalhador Vai explorar Pagando salários Que ele Burguês Determina Que devam Ser pagos O problema É que Vai ter um momento Que Essa exploração Do trabalhador Vai gerar Uma crise Burguesa Essa exploração Intensa Do trabalho Assalariado Vai levar A uma Sociedade Capitalista Em crise Uma espécie De uma Estagnação Saturamento Dessa sociedade Que foi sendo Que foi sendo Construída A partir dos valores Capitalistas Isso aí vai levar A um descontentamento Do proletário Que vai promover A sua própria revolução Então vai ocorrer Uma revolução Proletária O proletário Então a partir Dessa revolução Vai tirar O burguês Do poder E vai instituir Um estado Proletário Esse estado Proletário Também vai se Desgastar E depois Do estado Proletário Virar uma Sociedade Uma sociedade Sem classes Sem essa Disputa Entre burguês E proletário Então vai vir Uma sociedade Sem classes Uma sociedade Mais baseada Na justiça No bem comum Na igualdade Entre as pessoas Mais voltada Para os ideais Socialistas Por que que o Marx Reconhece uma sociedade De lutas De disputa No capitalismo Porque ele vai entender Ele e o Engels Que sempre foi assim Na antiguidade Patrícios Disputavam Contra plebeus Na idade Na idade média O senhor Feudal Contra O servo Na sociedade Mais moderna O monarca Contra O rei E a nobreza Contra O burguês E agora o burguês Contra o proletário Então sempre existe Disputa De classes Mas no sistema Capitalista Isso tende a se Num determinado momento Esse ciclo Tende a acabar Tende a haver Uma saturação Nesse ciclo Até que a sociedade Se construa De forma igualitária É um ideal socialista Que nós estamos esperando Até hoje Na verdade Bem pessoal Diante disso Para nós não perdermos Muito tempo Nessa questão Do Marx E do Engels Até porque A gente já vai estudar Isso na aula seguinte Eu só quero ver Com vocês o seguinte Que o Marx E o Engels Do ponto mais de vista Agora da educação Eles dividem a sociedade Sociedade é dividida Em dois grupos Os que pensam E os que executam Então óbvio que Os que executam São os proletários E é justamente isso Que leva o indivíduo Proletário A uma alienação Onde eu estou O que eu faço Afinal Quem sou eu Nessa sociedade Sendo que eu só Executo uma mínima tarefa Sem autonomia nenhuma Então o Marx Vai entender o seguinte Que a educação Ela tem que O ideal Da educação É fazer com que A pessoa tenha A capacidade de pensar E de executar Então a educação Tem que preparar O indivíduo Para conhecer Conceito Saber Conhecer Pensar Mas também para o fazer Para executar Então a educação Não pode estar Desvinculada Do trabalho Olha lá A educação Não pode estar Desvinculada Do trabalho E hoje Nós temos Essa ideia Pessoal Hoje A nossa LDB Ela pensa Assim também Eu tenho que preparar O indivíduo Para aprender Conceitos Para saber Mas também Para o trabalho Para valorizar o trabalho Para trabalhar Para assumir Sua postura Então É justamente Essa ideia Quando eu preparo Então o indivíduo A educação Me ensina A pensar E a fazer Então eu tiro Essa possibilidade Da alienação Eu não permito Que o educando Se direcione Para esse caminho Da alienação E mais Se eu ensino A classe proletária A pensar Também Então eu ensino Essa classe proletária A se emancipar Da dominação Da ideologia Burguesa Capitalista Então o que vocês vão perceber Estudando tendências É que As escolas As tendências Progressistas Vão se basear Justamente Nesses ideais Marxistas A educação Ela tem que Ser emancipadora Para a sociedade E para o indivíduo Quando eu me educo É justamente Para eu ter uma visão Da realidade E não ser dominado Por ideologias Da elite Dominante A educação A tendência autogestionária Pensa dessa forma A educação libertadora Que no Brasil É marcada por ser A pedagogia de Paulo Freire Também A crítica social Dos conteúdos Do Libânio Ou sociocrítica E a histórico-crítica Do Dermival Saviani Então essas correntes São todas marcadas Por um pensamento Crítico da realidade Por um pensamento Revolucionário Que é a educação Como um instrumento De transformação Da realidade E não de manipulação Então aqui O ideal é Que a educação Atenda esses dois propósitos Que ela seja voltada Para o pensar E que seja voltada Também para o trabalho Então o ideal É que todos sejam capazes De ambas as coisas Educação Não pode estar Desvinculada Do trabalho Tudo bem? É isso aí pessoal Fácil é simples Você tem anotações Bem importantes Bem interessantes E a gente fica por aqui Mais uma aula Você vai ter o material Em anexo Para fazer uma leitura Complementar E a gente segue Para a próxima Um grande